E aí moçada, beleza? Ó, tá saindo um vídeo aí pra vocês que foi muito legal pra mim, que eu pesquei com o meu pai, fazia um bom tempo que a gente não pescava juntos, ele estava aqui no final de semana em Itapema e a gente pôde fazer uma pescaria juntos fazia muitos anos que ele não pescava no mar então eu queria ver como é que ele ia se sair, se ele ia aguentar a onda, ficou meio enjoado e teve uma coisinha que ele fez aí que ficou certíssimo, claro, porque a gente que não pegou muito peixe aquele dia, tá bom? Então, curte aí, foi muito legal, um videozinho bem curto, simples eu fiquei mais antenado em cuidar do pai ali, tentar ajudar, fazer ele pindocar aprender a pegar um robalo e... mas foi legal foi bacana, acompanha aí, beleza? Pesquei lá com o Fernando, tá? O Fernando é guia aqui também em Porto Belo, um cara muito bacana, recomendo pra vocês aí, quem quiser pescar aqui em Porto Belo ele atende muito bem, tá bom? O contato dele tá aqui na descrição. Bora pro vídeo aí! Tá longe, tá bom? Não, tá bom aí Não, tá bom aí Não, tá ali, não, tá bom? Não, tá direito até lá Ó, é ali, ó Pode ir amessar em direção àquela pedra da folhinha lá Aquela pedra maior que tá fora da água ali, ó Isso Da linha, da linha, da linha que tu vai passar bem do lado da pedra Vai ser bom esse aniversário É bom, hein? 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 Ele tá no mesmo Também tá usando o chapim, gente É esse ferrinho Pode sair tanto no camarão quanto no chapim Deixa eu bater uma foto Vem um pouco mais pra cá, então Senão vai, esconde quase o cockpit aqui Bora! Primeiro do dia, né? A marezinha tá correndo pra caramba Vamos ver se acertamos mais Pra quem não conhece Esse é o Guia Fernando Também aqui na região de Porto Belo Tem sempre um robalhinho aí Bora! Vamos lá, vamos atrás Te vira, Fernando, te vira Aí, ó Roubalhinho! Ó o pai Tá duvendo Sim Vamos ver Rapaz, tá tomando pressão desse robalho aí Chegou? É que tá valendo mesmo Aí, ó Isso é bonito Aí, garoto Esse tá maiorzinho mesmo Tá um pouquinho maior Boa, Fernando Jumping Jig, né? Tô vendo Eu tô no camarão Não tive ação Jumping Jig tá pegando Vamos lá Vamos bater uma foto Já voltamos Vai lá, Fernando Bom, nós vemos que somente Uma pessoa tá pescando hoje no barco Estamos Aí, ó Valeu Ô pai, vamos pegar um peixinho aí Tá feio pro nosso time aí Vamos se lascando Vamos começar a enjoar Tá enjoando? Eita Me avisa, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o teu peso É, seu povo Nós vamos aqui comprar carne, né? Vai ser picanha, meu amor Os caras fazem churrasco Não tô nem aí, né? Ó, te pergunta Por que que ele não tá pegando peixe? Ah, ele trouxe balana no barco, né? Ele pode trazer balana no barco Tá, tá? É, aí, ó Ainda tem a monta Ó, aí vocês não sabem O que que não pega, ó Deixa nos comentários aí O que que vocês acham disso Ele não sabia O que não pega peixe? Ó Bonitão, bonitão Uma linha, bichinho Ó, os 40 e 5 Ah, não Ah, não Escapou Eu não vi que ele pulou, velho Ah, eu não vi que ele pulou Eu tava olhando pro outro lado Ah Pô, era foto Merda Tá bonita, né? Flechão Flechasse Cara, ele só botou na boca, tá? Vou tentar aqui na mão aí Ah, droga Na hora eu vi que era flecha Não podia ter perdido Pô, eu não vi que ele pulou, velho Foi erro mesmo Mas eu senti ele não passar quase Não, eu tava olhando o pai mexendo a câmera E ele pulou pra cima Probeira a minha Esse é o flecha, rapaz Tu viu o que que faz? É o peixinho Não faz que ele sai tomando linha O Peva não faz isso O Peva só pesa Bobei, bobei, cara Bobei, bobei Parece que bobei Não olhei, não vi Não imaginei que ele tava tomando linha Não imaginei que ele fosse vir pra cima de nós É, moça Perdi um flechinho Flechão É Bobei, bobei, bobei A hora que ele salta Gurinho novo, gurinho novo Nunca pescou A hora que ele saltou Abaixou um metro do mar É Ele veio muito pra cima também É rápido É, ele é rápido Não, mas eu não olhei Eu não vi Eu tava olhando pro lado Eu não vi ele vir pra cima E aí Agora quando ele saltou No Rio Nível do Mar Chegou abaixando um metro Você não viu que balançou a lancha? Não, é o tamanho Menos Menos Batista Bora, vamos chegar lá Fazer a finalização E era isso Perdi um flechoso Meus queridos Bota o replay Bota o replay, editor Bota o replay aí Olha a cara do Fernando Puto que eu perdi o peixe E não bati a foto Tranquilo Queria só uma foto Não, mas saiu o peixinho Tava difícil Muito difícil hoje Foi um dos dias Aí dos últimos dias Eu pesquei muito foda Pesquei com o pai hoje aí Em homenagem ao dia dos pais Só não cai agora Ah, se caísse Ia ficar engraçado Tá bom, galera? Obrigado, Fernando Obrigado aí pela parceria Essa semana a gente vai de novo Ver se pega um diazinho melhor Hoje foi mais pra sair com o pai Pro pai aprender a pescar Ver se ele pega a gosto Pela cascaria no mar aí Tá bom? Então fiquem com Deus aí E acompanhe novamente A perda desse peixe Acontece Valeu! Pô, bonitão, bonitão Uma linha, bichinho Aos 45 Ah, não! Ah, não, por favor Eu não vi que ele foi o homem